Criado no Asilo Irmãos Joaquim, que fica aqui no centro de Florianópolis, que está estimulando os idosos a exercitar a memória através de versos e canções. É a magia da música que transforma e como a nossa saúde. Envelhecer é um dos desafios da vida. Mas imagine receber esses estímulos para o corpo e para a mente. O Vinícius, que é arte educador, percebeu que poderia usar a experiência dele para ajudar os idosos durante o envelhecimento. E aqui no Asilo Irmão Joaquim, ele encontrou o ambiente perfeito para isso. Essa abordagem é construída a partir de rodas de conversa, roda de diálogos, onde eu trago algumas perguntas geradoras sobre memórias, experiências, profissões, lazer. E a partir do relato que eles me trazem, a gente começa a construir isso que nós produzimos nessa revista aqui. Oh, maravilhoso. É muito bom. Por quê? Distrai a gente, né? Tudo, né? A gente esquece um pouco da saudade, né? O exercício físico é muito bom. Mexe que é bom para a energia, né? Tira o pensamento ruim que às vezes a gente tem, né? Está pensando em coisas ruins. O exercício já tira tudo da ideia, né? Cantando também já se esquece de muitas coisas, né? Cada um aqui dentro tem os seus talentos. Olha, estou aqui com a dona Trude, ela tem um trabalho muito bacana, porque me contaram, né, dona Trude, que a senhora gosta muito de ler para os outros idosos que também vivem aqui, né? A senhora leu bastante durante a sua vida? Como é que foi? Sim, continuo lendo. É? E gosta mesmo? Gosto. E que tipo de leitura a senhora faz? Ah, toda. Jornal, notícias, novidades. E sobre saúde, porque eu trabalhei nessa área. Nasci na escadaria do Imperatriz. Ali eu fui um jovem aprendiz. Soltava a pipa no morro da caixa. E no samba não perdia a graça. Saía com a Copa Lorde. Era um homem de muita sorte. Trabalhei de servente, jardineiro, mas não trabalhava o tempo inteiro. No clube do 25, eu batia cartão. A diversão sempre era uma opção. Que legal. É verdade essa história? É mesmo. Gostava do 25? É, gostava. Estava sempre lá. Estava sempre lá. Namorava muito? Não, quase. Quase. Tá bom. Se tentasse alguma coisinha boa, a gente... Uma coisinha boa? É, gente. Essas atividades são feitas duas vezes por semana. Para os idosos, é uma festa. E para o Vinícius, nem chega a ser um trabalho. Eu gosto de fazer parte disso porque me dá prazer. Me dá alegria. E tem muitas pessoas que fazem bons trabalhos com crianças e com adolescentes. E tem poucas pessoas que fazem trabalhos legais com as pessoas idosas. Eles se divertem. A gente percebe isso. Os médicos confirmam isso. A atividade física faz bem pra todos nós. Imagino pra uma pessoa sentada numa cadeira de rodas. E mais, a parte mental, a parte de criatividade, isso aí não tem preço. O asilo Irmão Joaquim tem hoje 39 idosos, vivendo com todo o conforto e a dedicação dos funcionários e voluntários. Além dessa atenção especial de projetos, como o do Vinícius, quem vive aqui tem seis refeições diárias. Todo o ambiente recebe manutenção e limpeza o tempo todo. E o seu Vitor conta que o asilo Irmão Joaquim só vive de doações. Não só de dinheiro, mas também de alimentos não perecíveis, de roupas, de remédios, material de higiene e limpeza. Tudo isso, tudo que a gente precisa, consome, a gente recebe de doações. Mas ainda assim nós temos gastos, com folha de salário, nós temos gastos de compra de algum material que não foi doado. Então nós precisamos de dinheiro físico. E aí vem a doação em dinheiro dessas pessoas, dessas empresas que nos mantêm abertos, funcionando há mais de 100 anos. É com a ajuda de toda a comunidade que o asilo Irmão Joaquim consegue dar qualidade de vida a todos que vêm pra cá. Com carinho e respeito, a história de cada um. Marinhero, marinhero, toma cuidado com o mar. A vida é tão boa, viaja na proa. Não faz marola pra canoa, não virá.